Gente, dando prosseguimento às videoaulas aqui no YouTube Agora com a música, ela tá no CD Forró no Barcelona Do Mangabim, em 1985, a segunda faixa, viu? Não sei o nome dela, por favor, quem souber postar aí nos comentários É essa marchinha aqui, um rastapé em som maior Não sei o nome dela Só repete, ela tá dando aqui no sol sustenido, ó Só que eu devo fazer ela no sol maior, que é onde ela foi gravada Como eu já expliquei pra vocês, diferença de rotação, altera meio tom na música Ou sobe meio tom ou cai Essa marchinha aqui, ela tem um prefixo no começo Eu não vou fazer não, vou fazer só a marchinha mesmo Muito bom Só isso, arrasta pé bem fácil de tocar, trabalhando nas terças. Sol, Si com Ré, Mi com Sol, arrastando para Fas tenido com Ré. Sol, Dó com Mi, Si com Ré e para no Lá com Dó. Ó, agora, dois toques no Ré com Fas tenido e para no Dó com Mi, mas a baixaria volta para Sol. Ó, chegou, fez aqui, ó, de novo. Vai dessa puxada. Si com Ré, Lá com Dó e para no Sol com Si, ó. Agora, o Dó com Mi, arrastando para o Si com Ré. Agora, puxando para o Ré. Dó com Lá, Sol com Si, puxando para o Fas tenido com Lá. Agora, Ré, Ré, Si com Ré. Lá com Dó, puxando para o Si com Ré. Ó, ó. Ó. Ó, mesma coisa, com o Sol em cima. Terminou, agora, batendo o Lá. Finalizar aqui, ó. Finalizar nas terças. Si com Ré, o Lá com Dó e o Sol com Si, ó. De novo. Vamos à segunda parte da música, puxar para a Dó. Ó, Sol, Lá, Si e fecho no Dó com Mi, ó. Então, a chára vai para a Dó. Ó. Agora vai fazer assim, ó. Ó. Agora, Si, Dó e fecha no Fá com Ré, ó. E a cacharia só passou, ó. Dó, Sol, Dó. E aqui, ó. Fecha no Sol com Mi, ó. Agora, Si, Dó, 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 Sostenido e Ré, pegando com Fá Sostenido junto, ó. E a bacharia vai barrer, ó. Agora, Dó, Sol. Agora, Si e fecha no Dó, no Dó com Mi. Não, não é no Cuirol. Lá, Sostenido, Si e Dó. Agora, Lá, Lá, Sostenido e fecha no Si com Ré, ó. Ré, Mi, Fá Sostenido, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, você vai subir a escala em arpejo com o Sexto, ó. Ó, Ré, Fá Sostenido, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá e Si, Sol, ó. Vou fazer bem assim, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.